Vocês pediram, ele voltou, e agora de novo reagindo ao perfil de vocês com o react de Letterboxd. Vamos começar? Então vamos, e o nosso primeiro reagido aqui será o Lucanas7285, que já tem aqui, olha só que beleza. Olha só que beleza, um cidadão de 11 anos, de 18 aninhos, com 145 filmes marcados e 74 somente esse ano. Olha só, assistiu quase metade dos filmes vistos, olha só, mais da metade dos filmes vistos dele esse ano. O cara é brabo, o cara começou a assistir as lives do Felipe Leão, e aí, meu amigo, foi começando, foi entrando, só entrando. E aí a gente tem aqui, olha, filmes favoritos. Só nos filmes favoritos a gente já tem aqui, olha, um Persona e um Vértigo. Então assim, 18 aninhos de muito conhecimento. Você já conhece a Filmica, a nossa parceira aqui no canal. Por lá você encontra um catálogo diverso com muitos filmes que eu já indico aqui pra vocês. Recentemente, por exemplo, foi adicionado por lá, Kiri, do Kiyoshi Kurosawa, e Onibaba, do Kaneto Shindo, um dos grandes representantes da novela e vaga japonesa. Além de um catálogo bastante diverso com filmes da Chantal Ackerman, Hong Sanso, novela e vaga tcheca, e muito mais. O que talvez você não saiba é que a Filmica está com uma promoção maravilhosa. Usando o cupom LEÃO20, você ganha 20% de desconto no passe anual da Filmica, saindo por R$96. Sério, em que serviço streaming você tem um acesso anual a essa plataforma maravilhosa como a da Filmica por apenas R$96? E caso você queira assinar via Pix, a Filmica também está com uma promoção de R$100 no passe anual. Mas corre, que é por tempo limitado. A Filmica está disponível nas mais diversas plataformas e agora também nas TVs LG, além de Samsung modelos 2020 até 2024. Então acesse o link na descrição desse vídeo e faça parte. 18 orinhas de muito conhecimento adquirido. Já meteu um acossado aqui, o início da novela e vaga, ou pelo menos um dos primórdios da novela e vaga. E meteu um Era Uma Vez na América, que é o Era Uma Vez Errado. É o Era Uma Vez Errado, diga-se de passagem. Aqui é a disputa, é a rivalidade de Felipe Leão e Matheus Fiore. Mas esse aqui é o Era Uma Vez Errado, tá? O Era Uma Vez Correto, o Era Uma Vez no Oeste. Mas Era Uma Vez na América também é muito bom. É pica. Não é pouquinho bom não, é muito foda. Mas é o Era Uma Vez Errado. Entretanto, por mais que seja um jovem de 18 anos com muito conhecimento já adquirido pelos filmes favoritos que já representam aqui, já de caixa de entrada, nós temos aqui também um jovem um tanto imaturo, né? A imaturidade bate também, não tem jeito. Mas ele vai superar. O cinéfilo Lucas, de 18 anos padrão, vai superar a sua imaturidade. Porque ele já bota aqui, ó, a base das notas. A base das notas. A imaturidade, ela transborda em alguns momentos. É natural. A gente não espera outra coisa de um jovem de 18 anos que está superando essa fase da sua cinefilia. Então, logo de cara, nós temos aqui um ranking de notas. Uma estrela, muito ruim. Duas estrelas, ruim. Três estrelas, mediano. Quatro estrelas, bom. Cinco estrelas, muito bom. E aí, aqui. Quatro estrelas, bom. Caralho, bom quatro estrelas? Quatro estrelas já é pica pra caralho. O cinco estrelas já é pica. O cinco estrelas já é pica das galáxias. Já é outra, já falei pica das galáxias. Mas já é pica das galáxias. O três já é bom. O três e meio já, pô, já está um pouquinho acima do bom. Aqui a gente já tem uma métrica, uma calculadora, que remete à fase do fã de Nolan. Será que nós temos um fã de Nolan aqui? A gente sempre fala. A gente sempre fala. Que não é previsão, é método. Mas nesse caso aqui, visto que nós temos entre os favoritos, Vértigo, Persona, Acossado e Era Uma Vez na América, eu ainda não posso cravar. Eu ainda não posso cravar que se trata de um fã de Nolan. Mas posso cravar, sim, que é um cara que está aqui perseverando nas recomendações que damos por aqui. Brief encounter em homenagem ao desencontros. Né? Ah, escreveu em inglês. Ah, tomar no cu. Porra, 18 anos na cara. Tu está escrevendo... Vai me escrever em português. Será que ele escreve em português em... Ah, não. Trap. Armadilha. Filme charmoso demais. Cai do meio para o final, mas ainda é bom. Não entendo o hate. Ah, mas, cara, o hate de Armadilha, ele é muito mais daquelas pessoas que não são fã de Shyamalan e daquele público que está acostumado com o cinema contemporâneo que visa esse realismo a todo custo. Ou seja, haveram a similhança ligada ao realismo. E aí, evidentemente, essas pessoas não curtem Shyamalan, gente. Não é Armadilha. É Shyamalan. Essa galera não curte Shyamalan. Mas Trap não é exatamente os melhores filmes do Shyamalan, pelo amor de Deus. Então, vamos com calma. Falamos sobre isso lá nos encontros também. Tropa de Elite ou Cidade de Deus? Ender, que é o bandido dolo vermelho. Então, temos aqui um cidadão das piadocas no letterbox, né? Temos o cidadão das piadocas no letterbox. Vamos. Vamos ver aqui. Ah, temos stats. Vamos nos stats aqui de todos os tempos? É um cinéfilo padrão, né? Cinéfilo padrão tem status. Todos os tempos. 145 filmes assistidos. Olha só. Olha a dominância completa de filmes americanos. E apenas 3 filmes brasileiros vistos. Sendo eles Cidade de Deus com capinha alterada. Eu não vou. Eu não vou mais me irritar com isso. Não vou mais. Copa Cabana Monamurra e Bandido do dolo vermelho. Então, ele assistiu dois Esganzela e um Cidade de Deus. Que ele muda a capinha pra Seat of God. Vocês estão ligados qual é a minha qual é a minha irritação com isso? Eu não vou me irritar mais. Mas o cidadão muda a capinha pra Seat of God. Aí vocês não querem que eu me irrite. Aí vocês não querem que eu me irrite. Ó. Não é previsão, é método. Mas geralmente entre os atores e atrizes mais assistidos de todos os tempos não tem jeito. Vai ter Samuel L. Jackson. Que isso não tem. Mentira. Não, é impossível. Você não marcou os filmes que você viu do Samuel L. Jackson. 18 anos tu não assistiu nenhum filme da Marvel. 18 anos você quer me dizer que com 18 anos você assistiu filmes com Clint Eastwood com Roberto De Niro ao Patino mas você não assistiu um filme da Marvel. Duvido. Você só não marcou. É? Porque Marvel não é cinema. Marvel é é parque de diversões. Continua sendo cinema. Ruim. Mas é cinema. Olha lá. 17 filmes 145 filmes ele assistiu 17 filmes do Hitchcock. 10 do Brian De Palma. Só que acabou os filmes que ele já assistiu na vida. Duvido que tu não assistiu um filme da Marvel na vida, cara. Duvido mas com todas as minhas forças, Lucas. Listas. 5 estrelas ranqueadas filmes favoritos década de 50 em construção. aqui vai virar aquele 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 seguidor lá que assistiu 29 mil filmes com 26 anos, né? E tinha filmes ranqueados de todos os anos da existência nem décadas. Brian De Palma Hitchcock o mestre do suspense para com essa porra. Vem aqui comigo. Para com essa porra. Lucas seus 18 aninhos não lhe permitem enxergar. mas para com essa porra. Mestre do suspense é o cacete. Alfred Hitchcock é o mestre do cinema. Para com essa porra de mestre do suspense. Essa porra de mestre do suspense é tão somente uma alcunha para diminuir a importância de Hitchcock na história. Ele não é mestre do suspense do caralho. Tu bota ele como mestre do suspense mestre do terror é subjulgá-lo a ele a um gênero que historicamente é colocado como o menos importante na história. Então ele é mestre do suspense não. Ele é mestre da história do cinema. Então tira essa porra de suspense daqui. Mestre do cinema. Hitchcock o mestre ponto é o suficiente. Tá bom? E aí em construção da porra toda trilogia do planeta dos macacos ranqueada. Deixa eu ver se ele tá certo. Deixa eu tirar essa porra daqui. Tá certo. Acertou. Aqui tu acertou. É o confronto guerra e a origem. Os três são maravilhosos. Os três são maravilhosos. Vamos. Vamos ver aqui os filmes do Lucas. Eu acho que ele não dá a estrela pela metade. Então vamos direto para uma estrela. E aí um e um e e um 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 O que eu faço com uma pessoa dessa? Sustente seu gosto horrível, mas o que eu faço com uma pessoa dessa? Cara, eu tava indo contigo. Tu meteu cinco estrelas pra Brandido da Luz Vermelha. E o melhor filme dos Ganserla, tu me mete uma estrela? Isso é um desrespeito à história, à memória de Rogério Ganserla. Um desrespeito à maior atriz que o cinema brasileiro já viu em sua maior atuação, Helena Inês. O que esse sujeito escreveu? Experiência diferente, mas sinceramente foda-se. O Bandido da Luz Vermelha assola muito. Filme feio, impressionante à falta de qualidade. Podia ter escolhido uma fotografia em preto e branco, pelo menos. Ele até filma contra a luz algumas vezes. Era uma vez no Rio. É um filme que precisa ser feito. Lucas, você basicamente descreveu o cinema marginal. É um cinema feio. É um cinema do esgoto. É um cinema marginal. Ele não está preocupado em fazer imagenzinha bonitinha pra você, cara. O cinema marginal não está preocupado em fazer imagem bonitinha pra você. Essa... Você tem 18 anos. Eu vou voltar pros 18 anos. Agora eu estou sendo preconceituoso com um adolescente, ou quase adolescente. O cara que acabou de sair da adolescência. Estou tendo. Não tem jeito. Por que vocês, jovens, estão acostumados com esse cinema recente? Que, sobretudo, depois do digital, começou a ser tudo bonitinho? E qual é a parada? Lá no cinema com película, os diretores tinham a preocupação de pensar a imagem antes. Porque é caro filmar em película. É caro filmar. Então, tu não pode fazer qualquer coisa. Tu pensa a imagem. Tu decupa as cenas na sua cabeça. Faz storyboard. Tu pensa a imagem antes. Com o digital, pensar a imagem... Foda-se pensar a imagem. Com o digital, você pega assim... Vamos fazer uma cena bonita. Por que ela vai ser bonita? Não sei. É só que ela é bonita. Então, você cria planos lindos. Villeneuve, né? Villeneuve adora isso. Planos lindos. O que significa isso? Porra nenhuma. É só vazio. Só vazio. Aí vem esses caras aqui, pensam a imagem. Pensam num Brasil do terceiro mundo. Pensam num cinema popular que abandona o intelectualismo europeu. E abraçam o popular norte-americano. E trazem ele para a lógica do terceiro mundo. Para a sujeira. Para o esgoto. Brincando e subjulgando o noir. Brincando e subjulgando o gangster. A contravenção. A contravenção. A marginalidade do terceiro mundo. E o sujeito me vem falar de filme feio, impressionante, a falta de qualidade. Meu amigo, isso é literalmente o cinema marginal. Não. A qualidade está justamente na beleza que ele encontra nessa marginalidade, meu. Poxa, Lucas. Poxa, Lucas. Vamos parar com essa porra de cinema recente. De achar que tudo... Isso aqui já... Já tá me dando um ascozinho. Já tá me dando um ascozinho nessa porra aqui. E uma mulher é uma mulher. Que pra mim é o melhor filme do Godard. Não me pegou por nada. Acho que prefiro ver casais roubando carros. Tá bom. Tá bom. Cadeia nele, né? Ele meteu o PetZold aqui. Ele meteu o PetZold em duas estrelas. Não, assim. Vale dizer o seguinte. Bárbara não tá entre os melhores fios do PetZold. Mas o PetZold nunca errou. Por fim, se tá baixa a nota. Não, por fim, eu concordo. Por fim, assim. A minha nota tá até maior. Mas cada vez que eu penso nesse filme, mais eu desgosto. Então, assim. Tá de boa duas estrelas ali pra por fim. Que filminho insuportável de chato, hein? Chato é você, cara. Você tá me atingindo pessoalmente aqui. Chato é você. Bobo e feio. Chato, Bobo e feio. Ai, caralho, Lucas. Meu Deus do céu. Você só tá cometendo crimes nesse vídeo, cara. Lucas, você só tá cometendo crimes, cara. O que que tá acontecendo com você? O exorcista? Masculino feminino. Amor à flor da pele. Cidade dos sonhos. Tudo isso na mesma categoria da porra do interestelar. Lucas! Não, agora... Não, agora... Não, agora eu quero ver as cinco estrelas. Agora eu quero ver as cinco estrelas. Pelo menos eu ia meter um Afire aqui. Meteu um Phoenix aqui. Beleza. Show de bola. Mas agora eu quero ver isso aqui. Assim. Não, assim não. Mentira. É assim? Não, é assim. Lucas first. É, não tem nada de absurdo aqui. As cinco estrelas. Mas vamos ver as quatro estrelas de novo. Tá, tem Gladiador, né? Ai, Lucas, na moral... Na moral, Lucas... Você hoje, assim... Me levou pra um lugar... Me levou pra um lugar... De profundo... Desgosto com o cinema. Eu tô com vontade de... De simplesmente... De simplesmente... Parar de trabalhar com isso. Não quero nunca mais... Falar sobre cinema na minha vida. Então, assim... Por favor, Matheus. É você, cara. Você vai ser o cara que vai me salvar essa... Esse gosto pela existência. Será que é você, Matheus? Eu tava indo bem com o Lucas. Tava indo bem. Matheus MDR. Você é o sujeito responsável... Por recuperar a minha autoestima... Em trabalhar nessa live. Você é o responsável. Bom... O Lobo Atrás da Porta e Estômago... São bons filmes. A Bruxa... É um bom filme. E o menu eu não assisti. Mas aqui, convenhamos... Que... Né? Olha... Matheus... Coração pra você, cara. Coração pra você. Aqui, ó. Olha o coração aqui. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui assim, ó. Coração pra você. Esse é o coração. E é o único coração que importa. Único coração que importa. Jennifer's Body. Garota Infernal. Lindo. Recuperem esse filme. Eu falo inúmeras vezes sobre alguns filmes aqui pra vocês. E eu já falei inúmeras... Assim, muita gente... Tem pessoa que fica reclamando... Ah, Felipe só fala desses filmes. Eu não entendo. Vértigo eu entendo. Mas a falsa loura... Por que que ele viu nesse filme? Vou continuar falando dos filmes até vocês assistirem. Até esses filmes serem emoldurados nas casas de todas as pessoas desse Brasilzão. E farei o mesmo com Garota Exemplar. Até vocês reverem esse filme... Eu não vou cansar de falar sobre esse filme. Não vou. A culpa é sua, Felipe Leão. Você quem começou facilitou o acesso ao cinema? Você quem fez este pobre coitado pular a fase da Marvel? Pois é, né, cara? A culpa foi minha de fazer o Lucas pular essa fase. Mas ele vai superar. Ele vai superar essa fase. Nesse início, ele é um jovem. Jovens passarão por isso. Acredito eu. Ah, não, não, não. Ô, 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 ô. Ô, Matheus. Olha só. Tu meteu o Garota Exemplar aqui. Aí você vem num filme e fala... Esperava. Jump Scare, Tojco e Sustinho. Recebi. Melhor filme de Freira dos últimos anos. Qual é o problema de Jump Scare e Sustinho? Eu quero Jump Scare e Sustinho. Eu quero, Matheus. Jump Scare e Sustinho. Não começa. Já tá começando aqui. Já tá começando a me incomodar essa porra. Jump Scare e Sustinho. Aqui nada que eu tenha assistido ou que possa me incomodar. Jump Scare Tojco. Eu amo Jump Scare. Ah, mas o que é Jump Scare? Defina Jump Scare Tojco, Matheus. Defina. Ah! É isso aqui que você define como Jump Scare Tojco, cara? É isso aqui que você define como Jump Scare Tojco? Não. Não. Não é previsão, é método. Não é previsão, é método. É isso aqui que ele define como Jump Scare Tojco. Assim na Terra como no Inferno. E esse é mais um dos filmes que, assim como Garota Exemplar, eu faço questão de repetir um milhão de vezes até vocês assistirem. E vocês assistirem sem os preconceitos de uma ideia concebida que o cinema de terror correto é o cinema de terror dramático, realista, psicológico. Não. Vocês assistirem a esse filme tendo a concepção de que o terror pode ser frontal, direto. Que o terror pode te atingir da maneira mais imediatista possível. Simplesmente pegar uma personagem, jogar dentro das catacumbas de Paris e se vira, meu amigo. Jogo de causa e efeito. Jogo de sensações. E o filme Assim na Terra como no Inferno é isso. Jogo de sensações. Clostrofobia. Susto. Medo. Efeitismo. Truquismos. Tudo menos psicologismo. Complexificação da história. Tudo menos isso. Intelectualismo. Tudo menos isso. E o terror tem essa capacidade. Jogo de efeitos. Ponto. E ele é brilhante nisso. Assim na Terra como no Inferno. Eu vou falar inúmeras vezes e você está errado. Aqui eu não assisto. Misery eu gosto, tá? Não acho tão ruim assim não. Pelo amor de Deus. Está exagerando. Nada de mais aqui. Ah, porra. The Mist is legal também. Não. Quatro estrelas. E aqui, ó. Deadpool e Wolverine. Não assisti, não posso opinar. Mas, dito isso... Dito isso, temos Deadpool e Wolverine aqui, hein? Isso quer dizer alguma coisa? Isso quer dizer alguma coisa? Pearl. I'm a star. Mateus. Poor things. Pô, mas pelo menos meteu um Scary Movie aqui. É foda, tá? É foda, tá? Scary Movie. Godzilla Minus One. Tá. 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 É... Paranoia. Paranoia não dá, cara. Você já assistiu Janela Indiscreta, cara? Não sei se você já assistiu, mas Janela Indiscreta é uma cópia das mais mal feitas, assim. Assim, existem aqueles filmes que são... Tudo depois de Hitchcock e Hitchcock. A gente já falou isso aqui inúmeras vezes. Existem filmes que são, tipo, vamos revisitar a obra. Só que não dá, né? Se você quer ver um filme que seja uma revisitação mais louca, digamos assim, de Janela Indiscreta e de Vertigo ao mesmo tempo, assiste Under the Silver Lake. Assiste Mistério do Silver Lake. Aí é foda. Agora, Maxine. O cara é fã da trilogia Maxine, né? O melhor da trilogia Maxine é X. Que não é bom. Pro tá em segundo, mas assim... É com muita... Muita dor que eu falo isso. Porque Maxine é muito ruim. É muito ruim. E sim. Ai, meu caralho. De novo a gente voltando aqui em Midsommar. Midsommar. Rush é bom demais, hein? Vértigo, porra. Tamo junto. Coraçãozinho pra você. Não vou mostrar mais esse coração por conta das atrocidades que foram cometidas aqui. Mas, Vértigo. A Morte te dá parabéns, porra. Foda, hein? Foda, hein? A Morte te dá parabéns é um bom filme que subverte a lógica da Final Girl. E tem aula sobre Final Girl no Introdução ao Cinema. Quer saber mais sobre Slasher, Final Girl, Cinema de Terror? Tudo lá no Introdução ao Cinema. Vai lá. Se inscreve. Link na descrição aqui do vídeo. Duas aulas novas todos os meses. Tem plano anual e tem plano mensal agora. Tem plano mensal agora. Então só se inscreve. Agora, Midsommar. Eu não vou falar de novo sobre esse filme. Não vou falar de novo sobre esse filme. Mateus. Não foi você que me salvou das atrocidades de Lucas. Muito pelo contrário. Você só me colocou mais profundamente desgostoso. Mais profundamente. Vamos. Nick. Sua vez de tentar. Sua vez de tentar. 1.354 filmes. É um cinéfilo pró. Cigarette Burns. Eu não assisti. A Moment of Romance. Também não assisti. De quem é esse filme? Benny Chan. Não assisti. Agora, Fenomena. Filmaço. E o Ouriço. No lado. Sei lá como é que está a tradução. Mas o Hedgehog in the Fog. É uma animação soviética lindíssima. Assistam. Está disponível no YouTube. Então só assistam. As Pequenas Margaridas. Foda. Gostei. Gostei. Vamos aqui. Vamos. Vamos, Nick. Favoritos da vida. Estados Unidos e Reino Unido em primeiro lugar. Brasilzão com 80 filmes. O que nós temos aqui? Vamos ver se vai aparecer o Samuel Jackson. Esse aqui não esconde. Esse aqui não escondeu que via filmes da Marvel. Não tem jeito. Não tem jeito. Quem não esconde os filmes que assiste vai ter Samuel Jackson em primeiro lugar. Pelo menos em top 3. Mas em primeiro lugar é quase que geral o Samuel Jackson está. Esse cara é o cara que mais trabalhou na história do cinema. É absurdo o quanto que esse cara já trabalhou. É absurdo. Vamos fazer aqui uma... Quantos filmes ele tem aqui marcado? 235 filmes. Cara, se você já completou a carreira de Samuel Jackson, você é um... Uma pessoa que precisa ser estudada. 235 filmes. É mais filme do que muita gente já assistiu na vida. E ele já fez. Você tá ligado no que eu tô falando? Tá ligado no que eu tô falando? Sabe aquilo do brilho? Você só precisa assistir. O que o Samuel Jackson fez. Olha o que eu tô falando pra vocês. Botar a cara do Samuel Jackson aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. Dá pra clicar? Não dá. Vamos aumentar aqui. A cara bem grande do Samuel Jackson aqui pra vocês. Você tem brilho? Porque basicamente é isso. Samuel Jackson é o trabalhador dessa indústria. O cara fez 235 filmes. E você? Quantos filmes você assistiu? Quantos filmes você assistiu? Porque você só precisa assistir. O Samuel Jackson fez esses filmes. Ele saiu da casa dele. Foi até o estúdio. Fez meses de filmagem. Até esse filme ser lançado. 235 vezes. E você não sentou a bunda no seu sofá pra assistir esses filmes. Não necessariamente do Samuel Jackson. Mas você... Eu não tô nem dizendo de números, tá? Não estou falando de quantidade. Você não consegue sentar a porra da sua bunda no sofá pra assistir duas horas de filme sem mexer no celular. pra sentar no sofá e assistir sem mexer na porta do celular. O Samuel Jackson levantou da sua cama 235 vezes. Mais do que isso, evidentemente, porque as filmagens são muito mais longas. pra fazer esses filmes. E você não os assiste. Sem pausar pra ver o celular. Samuel Jackson. Trabalhador da indústria. E assim, pode conferir. Vocês que estão vendo aí o chat, no chat, o vídeo depois, pode conferir. Samuel Jackson é o ator que você mais assistiu na sua vida. Se não é o ator maior, ele pelo menos tá entre os três. Pelo menos tá entre os três. E se você for considerar atriz, é a Scarlett Johansson. Olha o que eu tô falando. A primeira atriz que vai aparecer na sua lista é a Scarlett Johansson. E o primeiro ator, ou pelo menos entre os três, é o Samuel Jackson. Olha o que eu tô falando. Diretores, porra, Carpenter em primeiríssimo lugar. Temos um fã de Carpenter aqui. Provavelmente seu diretor favorito. Maravilhoso. Vardar, que linda, maravilhosa. Temos um bom... Um bom candidato a recuperar minha autoestima. Temos um bom candidato. Vamos ver as listas aqui. Vardar. Para ir assistindo. Gostei dessa lista. Que basicamente... Eu não entendo. Essa lista aqui eu não entendi. Que basicamente a lista para ir assistindo se chama Watchlist. Você sabe que tem essa função, né? No Letterboxd. Uma função chamada Watchlist. Tá ligado nessa função? Tá bom. Enfim, eu entendo. Quem vai criar uma lista no Letterboxd... Tipo, uma lista específica. Filmes do neorealismo italiano para assistir. Beleza. É uma lista específica. Agora... Para ir assistindo. Isso basicamente é a sua Watchlist, cara. Basicamente. Filmes brasileiros fodas. O Viajante, porra. Foda pra caralho. Filmes brasile... Aqui. Tá vendo? Isso aqui já faz sentido. Filmes brasileiros para ir assistindo. Aí já faz sentido, cara. Aí já faz sentido. Vamos nos seus filmes, Nick. Meia estrela. Ah, temos aqui uma coisa... Temos aqui, ó. Forrest Gump. A vida é bela. Um cara que tá conquistando o lugar daquela pessoa que vai acalentar meu coração. Vamos de novo. Vamos ver se agora vai. De novo. É. Aqui não tem nada... Nada que eu tenha assistido, eu acho. Ou não. Não. Tem coisas que eu assisti, evidentemente. Mas nada de muito absurdo. Nada de muito absurdo. Aqui. Animais noturnos é muito chato. Filmezinho para vender perfume. Me soma. Show. Show de bola. Estamos bem. Estamos bem. Duas estrelas. Ih, tem um Stanley Kubrick aqui. Meteu Star Wars episódio 1. Pô, fantasmas, cara. Tu tá vendo muito Matheus Fiori, cara. Tu tá lendo muito Matheus Fiori. Não tem como dar duas estrelas pra fantasma. Tá errado. Você tá errado. Vamos botar aqui assim, né? Raiz first aqui. Tá errado. Como é que você faz isso, cara? Como é que você faz isso? Caiu uma estrela aqui, hein? Caiu uma estrelinha aqui, hein? Isso aqui não pode acontecer, não. Ciúme é... Já falei pra vocês. Esse é o filme que vocês vão ver essa noite. Toda live eu falo. O filme que vocês vão ver essa noite é Ciúme de Claude Chabrol. E essa noite será também. Ah, nada aqui também de muito... O La La Land eu não curto muito, né? Nem Arrival. Mas também não é grandes absurdos, não. Tá bom. Não, os quatro e meia é absurdo. Você me conquistou, cara. Eu diria que você me conquistou. Eu diria que você me conquistou. Temos aqui, ó, bons filmes em cinco estrelas. Temos bons filmes em cinco estrelas. Agora, se a gente pegar aqui os seus favoritos... É, porra. Tu me conquistou, mas aqui. A watchlist dele também tem 3.376 filmes. Por isso que tu criou, né? Por isso que tu criou aquela lista. Tu se perdeu aqui no watchlist. O cara se perdeu total na watchlist dele. Foi colocando, foda-se. Eu quero ver esse. Eu quero ver todos os filmes que tem no mundo, então vou botando. Né? É basicamente isso. Eu gostaria de ver todos os filmes que já foram feitos. Então vamos colocando. Eu vou ver? Não. Mas vamos colocando aí. Vamos colocando. Né? Ai, ai, ai. Mas tem os mecanismos aqui. Se vocês querem estudar a watchlist de vocês, vocês estudam aqui. Você usa, por exemplo, décadas de 90. Quais são os filmes que eu queria ver da década de 90? Ah, mas eu queria ver os filmes da década de 90, mas de horror. Que filmes de horror da década de 90 tinha aqui que eu queria assistir? E aí estão aqui eles, tá ligado? Então estudem o watchlist de vocês. Tá legal. Tá bom? Então tá bom. Vamos para o último desse vídeo. Guilherme Buzin. Guilherme Buzin. 721 filmes. Não é Patreon. Não é Pro. Então assim, não é um cinéfilo padrão. Mas já tem aqui entre nós, ó. Como Era Verde Meu Vale. Lindo. A Better Tomorrow. Filmezinho de Hong Kong muito bom. Vértigo. E Pulse. Um dos melhores filmes de terror da virada do milênio. Metei um Robocop aqui, que é basicamente a história do trabalhador. não só americano trabalhador. De sempre. Que é justamente quando o capitalismo descobre que pode reviver pessoas, ele revive essas pessoas para serem escravas do trabalho. É basicamente isso que se trata Robocop. Se você... A parada é essa. Se o capitalismo descobrir a vida eterna, não tem mais aposentadoria. Meu amigo, você vai trabalhar para sempre. Vai ser explorado para sempre. É basicamente isso que se trata Robocop. Basicamente sobre isso que se trata Robocop. Listas. Filmes fodas de carro. Vrum, vrum. Essa aqui é a lista que a gente pode apresentar para o Load. Vocês viram a minha participação no... No Desse Letra Show? O Load me disse lá que ele não gosta de filme de carro. Tá? Ele não gosta de filme de carro. E mais do que isso, ele tratou filme de carro como gênero. Aí vocês me dizem, tem como não gostar de Crash? Tem como não gostar de Mad Max? Tem como não gostar de Christine? Não tem como. Não tem como. E isso sem falar de O Último Comboio, sem falar de Speed Racer, de Colateral. Ferrari eu não assisti ainda. Mas porra, principalmente aqui Crash, Mad Max e Christine são supra sumo do cinema de carro. Aí o Load ainda vem assim para mim, ah, mas Mad Max não é filme de carro. Porra, Mad Max é basicamente filme de carro. É diferente. Tipo, tira o carro de Mad Max. Tira os carros de Mad Max. Vai sobrar só um bando de gente correndo no deserto. É basicamente filme de carro. Porra. Meia estrela. Vamos botar aqui, ó. No highest first. E nada de... Não sustentou o gosto. Agora, internet e o filme, eu já falei também. De vez em quando eu lembro que essa aberração existe. É uma merda. Entretanto, entretanto, internet e o filme é um filme interessante. Vou defender aqui. Defender essa merda, diga-se de passagem. Porque é muito curioso assistir internet e o filme, sabia? Vocês já pegaram para assistir internet e o filme hoje? Peguem para assistir internet e o filme hoje. Porque, real, internet e o filme é... Para quem é jovem, para quem é o Lucas de 18 anos, não vai entender o que eu estou falando. Porque ele devia ter o quê? Cinco anos nessa época. Mas internet e o filme é um retrato desse momento da internet brasileira. Real. Um ódio ao Felipe Neto de todos os youtubers. Essa ascensão ao estrelato. Esse sonho pela ascensão via internet. Tem uma coisa nesse molde. Mas o mais curioso é que internet e o filme é um retrato daquele momento que imediatamente se torna ultrapassada. Porque a internet é isso. A internet é muito veloz. Tá ligado? A internet é muito veloz. Então as coisas mudam muito rápido. E isso aqui virou meio que ultrapassado de imediatamente. Tá ligado? Mas é um retrato daquele momento. Uma merda de retrato. Mas é um retrato. Tá ligado? Um retrato interessante. Eita! Pô. Assim. Ou você odeia Fincher. Ou tu meteu uma estrela pro melhor filme do Fincher. É uma ou outra? Não, gente. Eu não defendi internet o filme. Eu falei que é um retrato daquele momento. Curioso de ser assistido. Mas é uma merda. Agora. Ou você odeia o Fincher. Ou você deu uma estrela pro melhor filme do Fincher. Tá aqui no chat. Eu odeio o Fincher. Tá bom. Então tá explicado. Eu não sou mega fã do Fincher também. Mas esse é o melhor filme do Fincher. De resto. Deu uma estrela aqui pro filme. Um dos filmes mais aberrantes da história do cinema. Uma aberração. Filmezinho de perfume mais uma vez tá aqui. Os animais noturnos. Filme pra vender Paco Rabanne. Ai, Toy Story... Eu meti Toy Story pra falar de Old Boy, cara. Ah, que interessante. Tá aí. Quero ler. Eu acho que o filme esconde tanto os seus sentimentos que em certa hora isso me dava um desânimo forte assistindo a obra. Parece que é um filme humanístico que não sabe ser humano. Eu gosto bastante da maneira inocente que a filha enxerga as situações. mas eu sinto que a dramatização dessa relação entre os dois é muito mal feita. Quando eu assisti um filme humanista eu espero sentir a dor sentir o desespero e todos os sentimentos que ele tenta nos apresentar. Mas aqui eu não consegui sentir nada. Porque parece que o filme em certas partes simplesmente tem vergonha de se abrir. E aí Dica Guilherme aqui é uma dica mesmo, tá? Não é uma crítica de forma alguma. Dica Dica de pontuação Use mais pontos não vírgulas Você escreveu um parágrafo inteiro sem ponto, cara. É uma dica pra dar coesão ao seu texto mesmo. Beleza? Dito isso Concordo Dito isso Concordo Eu gosto de Aftersun Vocês estão vendo aqui que eu dei 4 estrelas Mas hoje eu já não daria essa nota pra Aftersun não Hoje é mais um filme da cinema que ficou meio Desce um pouquinho a nota e tudo mais Tá ligado? Ele meteu um coraçãozinho aqui, né? Não sei porquê Eu amo usar vírgula Desculpa Não, pode usar vírgula É importante usar vírgula Mas é importante usar o ponto também É isso que eu quero dizer Que dá mais coesão Muitas vezes você mudou o sentido que era o momento que você usar o ponto e você usou a vírgula É isso que eu quero dizer Mas Vamos lá Eu sinto que o Aftersun tem esse distanciamento dos seus personagens também E eu sinto também que esse filme ele foi um grande evento assim que eu não compreendi muito real Já falei sobre isso Mas eu assim sentindo sobre o filme eu sinto que é um filme que exatamente tem esse distanciamento com os personagens Um lugar meio apático pra aquilo que eu não curto Vamos aqui Aqui eu já vou mudar pra lowest first pra ver os absurdos É hoje que vocês vão saber porque eu não gosto de bastados inglorios? Não Não é hoje Ah Nada demais Tirando bastados inglorios aqui E What We Do In The Shadows que é chatinho Nada de absurdo né Nada de absurdo Filme com tesão O Exorcista foda Caiu uma estrela? Caiu Isso aqui é um filme Isso aqui é um filme de pai Não After Sun Isso aqui é um filme de pai Lateral de bicicletas Isso aqui é um filme de pai Obrigado? É isso Isso é filme de pai Aqui você está correto E por último 5 estrelinhas Bob Esponja Bob Esponja Calça Quadrada O melhor filme de pai é a procura da felicidade pelo amor de Deus Jamais Filmezinho do Primo Rico A procura da felicidade é o filme do Primo Rico Porque eu não sei se vocês sabem mas Primo Rico faz o que é correto Na escala de prioridade é Deus em primeiro lugar família em segundo e trabalho em terceiro E aí ele já recusou palestras em que ele ganharia 100 mil reais pra buscar a filha na escola O cara é um pai de família Você aí que tem que trabalhar e você não sai do seu trabalho pra buscar a sua filha porque a prioridade é família meu amigo Você está errado Você está errado Ah, mas eu vou ser demitido Amigo Primeiro lugar a família Depois do trabalho Arrasco para inferno Pra finalizar Pra finalizar Guilherme Eu precisava disso Eu precisava disso porque eu ainda estou na memória com o Lucas na minha cabeça Então Guilherme Muito obrigado por isso Muito obrigado por me fazer finalizar esse vídeo com a lembrança de que ainda há esperança no mundo A lembrança de que há alguém ainda que valoriza o cinema de horror frontal direto imediato sem a preocupação de complexificar histórias que tão somente quer lhe causar efeitismos Sam Raim nos dá isso e muito mais em Arrasco para inferno Sabe Só que sabe onde você vai encontrar mais ainda do que isso? Sendo membro aqui do canal Lá você tem acesso a conteúdos exclusivos produzidos exclusivamente pra você que é membro aqui Está vendo aquele vídeo ali? É um desses vídeos disponíveis somente pra membros Curtiram o vídeo?